Fala Marina, onde é que você tá? Eu acabei de chegar no Shopping China pra aproveitar o primeiro dia de Black Friday. Oi amigo, tô aqui no setor de perfume. Você achar mesmo que eu ia perder? Nunca vi que me encontrar? Eu tô aqui no setor de óculos, já tô fazendo as minhas compras. Posso te encontrar depois? Ai, pode ser aqui no setor de bebidas? Estou degustando um vinho maravilhoso. Pode, pode sim. Só que agora eu tô muito ocupado, eu preciso eliminar esse monstro. Um monstro? Que monstro? Então, é que eu vim aqui no setor de eletrônicos e tem um monte de jogos novos. Eu posso só passar essa fase, rapidão? Relaxa, eu estou fazendo a limpeza de pele maravilhosa.